Fernanda, que bom ter você aqui. Então, hoje nós estamos pelo MINTE, representando o MINTE. Você como representante, além do MINTE, de uma geração nova, das mulheres jovens que se posicionam firmemente no exercício da nossa profissão. Fernanda, sinceramente, a gente podia fazer aqui um monte de perguntas para você. Por exemplo, como é ser mãe, ser cardiologista intervencionista? Como foi que você decidiu que você queria ser cardiologista intervencionista? Mas eu acho, sinceramente, que a gente queria escutar outra coisa de você, uma outra opinião. E aí eu vou direto ao ponto, já perguntando sem arrodeios. Fernanda, qual o grau de dificuldade de Fernanda Manjone se posicionar na cardiologia intervencionista com esse sobrenome tão forte? Oi, amiga Sanali. Primeiro, um prazer estar com você aqui. Essa é uma pergunta bem difícil. E outra coisa que eu queria falar, obrigada pelo jovem. É uma pergunta bem difícil que eu nunca tinha respondido, eu acho. É difícil, eu acho que é difícil. Principalmente, eu acho que existe uma cobrança muito grande em cima do nome. Meu pai é um cardiologista intervencionista muito querido entre todo mundo e que acabou criando um nome bem importante na nossa especialidade, que me dá muito orgulho. Mas eu acho que isso traz também, pra mim, uma responsabilidade maior ainda, sabe? De eu não fazer nada porque eu sou filha dele. Então, eu sempre busquei mais. Então, pra ninguém nunca falar pra mim, ah, conseguiu isso porque é filha do Manjone. Então, eu sempre busquei estudar bastante, entrei numa residência boa, numa residência forte, que não tive nenhum tipo de vínculo com ele, nenhuma influência dele. Eu tive a oportunidade, obviamente, de fazer residência na Beneficência, mas eu optei por seguir o meu caminho. E sempre que surge alguma coisa, eu sempre busco dar o meu melhor, exatamente por isso. Pra ninguém dizer que, ah, tá fazendo isso porque é filha do chefe. Não, pelo contrário, eu busco o meu mérito próprio e sempre aprendendo muito com ele, que é o meu maior professor, sem dúvida nenhuma. Eu acho, Fernanda, que a gente pode encerrar aqui, né? Tá todo mundo muito ocupado. Mas essa sua resposta, pra gente que conhece você, não é surpresa. Mas eu queria que você dissesse isso pras outras pessoas. Porque a gente tem certeza que pra ser a profissional que você é, e tendo o posicionamento que você está tendo, avançando na cardiologia intervencionista, em estrutural, não poderia ser diferente, né? Então, a nossa especialidade não é pra amadores. E você tá provando, de fato, isso. Que você tá honrando o nome da sua família. Então, muitíssimo obrigada. E vamos em frente, que o trabalho e as estradas são longos. Sem dúvida, amiga. Juntas somos mais fortes, né? É verdade. Obrigada a todos.